Cadê, Flefle? Cadê o senhor? Ele tá chegando Aí, vem a obra Abram alas para o homem Abram alas Tá vindo, tá vindo Na moral, esse som é maravilhoso, mano Vamos pegar um Vem, tá aqui, ó, tá ali Flesios Oi Vinte reais, só não trouxe Sabe, salve, família Vamos que vamos Tá no faco, mano, vambora Hoje a noite vai ter que virar Aumenta o volume do som, né? Que essa mina tá demais Ainda nem perguntei seu nome, hein? E falando no mapes, a localização Nós aqui, gangue família, comemoração Julgo que eu sou ousado demais Filha da puta, tá na aglomeração Fazer o quê? Qual a boa, a resenha Pra eu saber, favelha das madrugada Lançado o TBT, o rádio toca Na mesma hora, proposta irrecusável Acabou de aparecer Tô pra chamar boneca, que os meninos tá com pressa Se for pra me chamar, Jean Porra, mó saudade do clube da cidade Vou falar a verdade pra você Sobra a luz de neon, ouvir o chanton Escorreria nada, traz o voo do sol Se for o do bom, tá bom Volte dos que chamam atenção Mas só joga pra ganhar atividade, meu pau Vira, aumenta o volume do som, né? E essa mina tá demais Ainda nem perguntei seu nome Ainda só perguntei, tá bem, já você Na beira, dança aqui nem latindo Eu tava na quinta Na beira da piscina, eu fiquei na minha Fazer o sorriso de vida Hoje a noite vai ter que virar Aumenta o volume do som, né? E essa mina tá demais E eu ainda nem perguntei seu nome Ainda só perguntei, tá bem, já você Na beira, dança aqui nem latindo Eu tava na quinta Na beira da piscina, eu fiquei na minha Fazer o sorriso de vida E ela se arrisca que nós é perigoso Mandraka de quebrada que faz o corre do toro Já fica com luinhas, o dono não sabe o morro Cabelo na bunda, tatuagem no pescoço Caiu na área, penalti, meu povo Vou vacilar Ideia por ideia, é difícil de encontrar Mas eu vim na selva, então, em todo lugar Joga a lupa na cara e mira pro Guarujá Só não esclama Pra não vir a bagunça Mandraka de quebrada é um uísque e cerveja Que hoje a noite é nossa E não tem hora pra cavar Na noite passada, foi só histórias E outras eu já tenho pra contar Na memória, só lembranças O nome errado que eu passei Pra eu procurar virar Aumenta o volume do som, né? Que essa vida tá demais Eu ainda nem perguntei seu nome Já sou desde a matina Me gelocina Ainda dança que nem latindo Eu tava na quinta Na beira da piscina Eu fiquei na minha Fazer o sorriso de vida Tá bom, tá bom, tá bom Hoje a noite vai ter que virar Aumenta o volume do som, né? Que essa vida tá demais Eu ainda nem perguntei seu nome Eu me gelo, não Eu me gelo, não Já sou desde a matina A mente alucina Ainda dança que nem latindo Eu tava na quinta Na beira da piscina Eu fiquei na minha Fazer o sorriso de vida E não Aumenta o volume do som, né? Manto barulho para Fleto Satisfação 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 total Tamo junto Tu é o bravo Tu é o bravo Tamo junto Muito barulho pra vocês, rapaziada, na moral Voltadão, voltadão Vamo Vamo de sistema nostálgico então agora Vem, vem DJ Essa pouco vão lembrar, hein?